E aí pessoas, beleza? Finalmente mais um vídeo de Dead Frontier. Estamos aqui no eventinho de Páscoa. Eu acho que eu vou ficar fazendo só ciclo no evento. Não sei se eu vou descer para Endzone. Em evento, o que dá mais lucro é ficar, sei lá, fazendo ciclo e vendendo os itens do evento ou guardando os itens do evento para vender depois. E aí eu vou fazer um ciclo aqui de boss rapidão. Daqui a pouco vai ter bens. Eu vou fazer o ciclo e voltar para Outpost e vou gravar matando os bens também. Se não me engano é mais um para cima e agora para a esquerda. Eles mudaram também, parece que é o horário dos ciclos. Ai! Bens agora está dando spawn a cada 5 minutos de toda hora. Antes era 10 minutos. E eu já quase cheguei levando ali do cara. Levando um Bolt na cabeça. É aqui que tem boss? Nossa, esse mesmo boss, cara. Faz anos que a gente mata esses boss aqui. Uma cabecinha de ovo aí, de Páscoa. Vamos lá, né? Fazer o quê? O que a gente tem aqui, vamos matar. Vamos usar Restorm? É mais fácil. E vocês acompanham aí o canal, quem acompanha o canal. Tá vendo que eu estou meio desanimado com o DF. Tá, não é por menos. Eu passei meses fazendo loot aí na endzone e... Só estou achando scrap. Não acho nada que não seja scrap. É incrível. A capacidade que esse jogo tem de me irritar com essas coisas. Ahn... Já tem um morto aqui. O outro ele está morrendo. Dois já morreram. Para não ficar um vídeo muito curtinho, eu vou emendar ele com o... O vídeo dos bandits. Vamos lá, Fih. Vai, vai que você consegue. Tá, vamos fazer loot com isso aqui primeiro. Aproveitar que o árbitro está concentrado ali embaixo. E eu lembro que antes dava para abrir esses presentes aí. Agora você consegue craftar... É... um implante e... Acho que é uma arma, se não me engano. Eu não tenho interesse no implante. Eu queria que fosse um implante de loot. É um implante de velocidade. E eu já tenho bastante velocidade, né? Então não tem porque eu querer mais 8%. Acho que é desnecessário também muita velocidade. Sei lá. Eu provavelmente não vou fazer um implante. Tem que estar morrendo aqui já. Tem que estar morrendo aqui já. E uma curiosidade... Eu nunca levei um tapa desses bichos aí. Nunca. Até hoje. Eu tenho até vontade de deixar ele dar um tapa, mas eu acho que ele mata. Eu não lembro. Só para ver o tanto de dano que ele daria. E agora é... 10 para 6 da tarde. Segunda-feira. Já começou o evento e já tem gente que fez já... O implante e... Nossa, o pessoal está jogando isso aqui feito louco. Essas horas eu até me arrependo de não ter um out aqui. Para ficar juntando os itens do evento. Será que ainda vai dar... Dar loot isso aqui? Já peguei 3. Se não me engano são 4. Enfim, como eu dizia, né? De estar desanimado com o jogo e tal. É... Eu estou muito cansado de ficar na final do mapa. Ficar só na mesma área. Nas mesmas áreas. E... Só achar scrap. Eu não acho nada que não seja scrap. É incrível. Ah... É... Infelizmente o jogo está desse jeito aí. Não é só para mim. É para todo mundo, eu acho. Porque... Até... Blueprint, hoje em dia, quando você acha... É... Coisa que é só para dar scrap mesmo. Tá. E aqui já encerrou... O ciclo. Então eu vou voltar lá para a base. E aí a gente já volta aí de novo com... Os bandits. Beleza pessoal? Até já. Bom... E para mostrar aqui antes de fazer o ciclo de boss de novo. Tá aqui os itens que você pode craftar do evento. CW, os ovinhos aqui. Tem a Amber Header. Que é uma... Parece ser uma metralhadora aqui em 9mm. Eu mostrei esses dias aí lá no grupo. O dano dela. É uma porcaria. Ela é pior que aquela outra... Hard Hazer. Nem lembro o nome da outra arma. Tá. Tem esse Heartbreaker Jacket. Dá para ver aí na tela que precisa. São os blueprints e as partes. Aqui é... Um blueprints. É uma linha. E... Pedaço de couro, né? É que é a mesma coisa. Isso aqui que é um capacete. Chama Heartbreaker Helmet. Eu até pegaria o capacete se não tivesse essas orelhinhas de... Gato aí, né? Eu não sei porque que o Ney colocou essas orelhas, inclusive. Enfim, né? Eu... Eu realmente quero entender o propósito dessas orelhas aí. Mas tudo bem. Tá, então vamos lá para o ciclo de boss. Bom, então vamos aqui para o ciclo de boss. Vamos ver aqui se eu vou conseguir... Gente para jogar comigo lá. Senão vou ter que matar sozinho. Que é uma grande merda. Dois para cima. Dois para a direita. Já tem um pessoal indo aqui. É bom que eu não faça sozinho. Porque matar boss sozinho... É uma coisa que... Muito chata de fazer. Seguir o pessoal aqui. Agora se eu não me engano é só ir um para cima. E eu estou tão desatualizado... Com o... Com esse jogo que até o ciclo de boss mudou e eu não sabia. Comentei mais... É... Um pouquinho mais cedo aí no vídeo... Que mudaram o ciclo... Para um minuto cinco de cada hora. Eu só vou seguir esse cara aqui. Eu não quero saber. E depois do... Do ciclo de... Bandit... Eu vou pegar o de boss também. Inclusive eu esqueci de guardar os ovos... No... Storage. Mas tudo bem. Não tem problema. Vai caber tudo. Agora se eu não me engano é um para cima. Agora se eu não me engano é um para cima. Estou acostumado com o mapa lá. E eu vim para cá. Não sei o que que me dá. Mas eu acho que é nessa área aqui. Só que ainda não deu spawn. Sair da área e entrar de novo. Esse microfone está ficando torto aqui. Opa! Está vendo? Fui ajeitar o microfone e já levei. É isso que acontece. Vamos ver se é aqui. É aqui. Tomara que não matem antes de chegar lá. Porque dito que as armas estão nesse jogo eu nem duvido. Que isso acontece. Sai! Ahn... Tá. Aqui. Vamos lá. Fazer a mesma coisa de sempre. Ele já ficou amarelinho. Então a gente vai passar para o outro aqui. E vamos tentar não levar muito dano, né? Já estou levando agora. Veio muito dano à toa. Mas tudo bem. Vai dar certo aqui. Cadê o outro? Cadê o outro? Tem que ficar amarelo esse aqui. Ai meu Deus do céu. Vamo lá. Tomei um outro dano aqui à toa. Vamo lá. Tomei um outro dano aqui à toa. Vamo usar o lança-granadinha aqui. Já era. Evitar abrir o inventário, né? Porque não são todos que estão com a barrinha verde. E eu não quero abrir o inventário agora. Então vamos usar o lança-granada aqui. Já mataram um ali. Ahn... O cara não deu boa tarde ali. Já vou responder. É só pegar... Ai! Sai! Olha o meu ovo que grandão! Hahaha! Hahaha! Ahn... Tá. Agora a gente vai lá pro boss. Eu vou abrir a mochilinha aqui. Não vai dar pra mostrar, mas... Eu vou usar só um nerozinho. Dois que eu tenho aqui aliás. Tô com a armadura. Vamo ver onde tem boss aqui. Bom, eu tô aqui nos bandits. Boss é um pra baixo. Um, dois, três. E depois sobe. Tem dois tipos de boss, na verdade. Um pra baixo. Um, dois, três, sobe. E depois tem coelho. Não, é só ir reto, na verdade. Um pra baixo. Um, dois, três, quatro. Cinco pra esquerda. Um pra baixo. Cinco pra esquerda. Um pra baixo. Então tá. Deixa eu ver se o... O maldito OBS tá capturando a tela. Tô jogando num monitor maior aqui. Fica ruim pra ler o... o... Vamos lá matar o coelho Da páscoa Será que eu vou ter paciência De pelo menos fazer o implante Veremos, veremos São, se não me engano, 75 ovos De elite pra fazer o implante De velocidade 8% de velocidade Até vale a pena, mas é que eu já tenho B, já tenho Um monte de implante De velocidade Aí, 8% assim Não me agrada muito Eu preferia que fosse um implante de De loot Como eu falei Seria bem melhor se fosse um implante de loot Mas tudo bem Eu tô juntando dinheiro ainda no jogo Pra comprar uma Scorcher e trocar Agosto de emo Acho que é nessa área aqui Vamos ver Bom, eu ainda não tô vendo boss nenhum aqui Vamos ver se vem um naruzinho pra gente aqui Vamos ver E não é aqui não E não é aqui não Vamos mais uma área pro lado aqui E já era Será que bugou? Claro que não Bom, eu ainda não Eu ainda não tô muito animado aí com Dead Frontier Cês tão vendo aí que eu tô fazendo uma série de Project Zomboid E... Sai E os meus hits de Project Zomboid Eles tão dando bem mais hits do que os GDF Nossa, é isso aqui? Os bosses? Meu Deus, cara Parece um frango Parece uns franguinhos correndo Legal, legal Vamos dizer um coelhinho mesmo Eu imaginei que fosse ser um zumbi Com uma cabeça de coelho, né? Mas tudo bem Tá... Nada contra aqui, não Tá maneirinho aqui Sincronização tá daquele jeito, né? Tomar tapa aqui é... Já temos aqui o queridão aqui com lança-chama Isso aí, filho Taca fogo em todo mundo mesmo Quase que eu levo do boss a todo Só porque eu queria ver o FPS Pra quanto que cai Ó, 50 FPS Numa 20, 60 50 FPS no DF É... É sacanagem, né? Ah, isso tudo bem Vamos lá Será que esses bichos explode? Parece que eles vão demorar pra morrer Vamos É, eles vão ficando marrom Quando vão morrer Tipo sangue, né? Morreu Não morreu Não explode Agora vamos ver como é que a gente vai fazer Pra saquear isso aqui Ó, meu Deus Mais ovos de Páscoa Só como o Ney Generoso Opa Legal, cara Usa melee mesmo Não tem problema não Você só vai matar todo mundo O cara tá com uma Egg Explorer ali Mais ovos de Páscoa Já foi quatro E o Megane Haha Eu vou te dar uma arma Aperta o peito Pra você ver a arma Mais um ovinho Vamos terminar de matar esses dois aqui Só pra zoar Bom E tá aí o Evento de Páscoa Boss Pra quem quer boss Loot Combust aí Pra quem quer loot Experiência Sobe Que é uma beleza, né? Depois é devagar É, parece que é isso mesmo Não vai mais em Loot Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui Belezura, pessoal Ai, não morre, não morre Nossa, esse coelhinho tá turbinado, hein? Deve ser aquele coelhinho Onde tá a propaganda da pilha lá Do Ouracel Haha Eu tô engraçado hoje Essas piadas boas pra caramba, hein? Mas beleza Beleza, eu vou voltar pra base Esperar o próximo ciclo Talvez eu faça o próximo ciclo Ainda queria fazer uma live hoje Não sei Beleza, pessoal? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui Valeu aí quem acompanhou Se inscreva no canal Se inscreva no canal, tá? Porque tem menos gente que gosta de DF Inscrita no canal do que outros jogos Eu tenho mais gente inscrita no canal Por causa de outros jogos Tipo Projects on Boyd Até Bus Simulator Tem gente que se inscreveu por causa de Bus Simulator aqui E não tem tanta gente assim inscrita Por causa de DF Uma coisa também que tá me desanimando bastante Fazer vídeo de DF E live também, né? Ah, tomei É a falta de gente O pessoal parece que perdeu interesse pelo jogo Eu não sei Mas não dá pra ocupar o pessoal, né? Porque também o jogo não tem um update Não tem nada É só evento, evento É sempre evento de temporada Então já viu, né? Aí o pessoal desanima mesmo Olha um cara da irmandade aqui Quem que é? Joker Bom, enfim Voltamos Para Secoronon Beleza, então o vídeo vai ficando por aqui Agradeço aí quem estiver assistindo Quem for inscrito Se quiser dar uma mão aí Se inscreve, por favor É isso aí Até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!